Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Nesta catequese de hoje, quero falar um pouquinho para vocês sobre o silêncio na liturgia. Quero falar sobre a importância do silêncio na liturgia. Porque eu tenho percebido, e creio que vocês também já perceberam, que as nossas liturgias andam bagunçadas, altas demais no sentido musical. E isso tem atrapalhado muito, muito, muito mesmo os fiéis a rezarem, a terem um encontro íntimo com o Nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Diz a Sagrada Escritura que há tempo de calar e tempo de falar. Está lá no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 5. A muitos cristãos se aplica essa advertência bíblica. Ao entrar em certos templos, o modo como alguns procedem, infelizmente revelam a falta de fé na presença eucarística e desconhecimento das exigências de um lugar sagrado. Trata com banalidade o espaço sagrado e a celebração. Dentro, continua o entretenimento que for iniciado lá fora. Na rua, como se tudo fosse banal. Como querer trazer o mundo para dentro da igreja. Outras vezes, a palestra, mesmo a minha voz serve de passatempo, enquanto aguardam o ato litúrgico. A casa de oração é transformada em lugar de conversação. Isso mesmo, a casa de oração, a casa de Deus, a casa de oração é transformada em casa de conversação. Isso acontece também entre pessoas que deveriam servir de exemplo. Porém, minha gente, mais grave ainda, quando este comportamento ocorre durante celebrações religiosas, importa valorizar o silêncio nessas ocasiões e lugares. Ele também significa nossa condição de pecador. É o que se deduz essa passagem de São Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 19. Toda boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus. Réu em face de Deus. O Senhor Jesus nos sacrários das igrejas pede, pede incessantemente o recolhimento pessoal e da comunidade. Há muitas outras oportunidades de os homens se encontrarem. No templo, o relacionamento é com Deus. E com Deus manifesta-se de vários modos. Pela genuflexão, que no caso é aquele ato de se recolher diante do Senhor, bem feita diante do Santíssimo, pela postura corporal, aproveitamento do tempo pela oração, em particular com homenagem que a criatura presta ao Criador, guardando o silêncio respeituoso nos atos religiosos ou fora deles. Por exemplo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 36, diz que, ao ser revelada a divindade de Cristo na transfiguração do tabor, os discípulos mantiveram silêncio, ficaram extasiados. Então, quando nós vamos à Santa Missa, minha gente, nós vamos não ao Monte Tabor, mas ao Monte Calvário, nós vamos presenciar um milagre, que é a transformação do pão na carne de Cristo, do vinho no sangue de Cristo. Então, como não manter, como não fazer silêncio diante de tão grande mistério, diante de um estrondoso milagre? É preciso. Vamos repensar as nossas atitudes, vamos repensar a forma como é que nós estamos nos comportando dentro da igreja, seja num ato litúrgico ou até mesmo quando a igreja está vazia, lá é casa de oração, não casa de conversação, não um lugar para ficar falando da vida dos outros, mas um lugar para falar da nossa vida, para com o nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento do Altar. Deus abençoe cada um de vocês. Por favor, peço carecidamente que repassem esse vídeo para que a gente possa estar evangelizando por meio das redes sociais. Paz e bem a cada um de vocês. Salve Maria Imaculada. Amém. Amém. Amém.